Música Hoje nós estamos aqui no bairro Planalto, na avenida Campo Grande com a rua Tocantins É mais uma reclamação, mais uma reivindicação da população aqui do município de Rolim de Moura e interior de Rondônia A situação aqui da rua Tocantins com a avenida Campo Grande é delicada E de acordo com os moradores isso vem se arrastando há tempos já A rua aqui está puro buraco, cheio de valas e atrapalhando o trânsito Praticamente aqui fica assim impossível passar de moto e de carro também Os motoristas para passar por aqui tem que fazer manobras, tem que fazer malabarismo na verdade para desviar dos buracos E a reivindicação aqui dos moradores é que a Secretaria de Obras dê uma atenção aqui para eles Principalmente a Lucilene que tem uma filha que é cadeirante e que precisa passar por aqui Pelo menos três, quatro vezes ao dia De acordo com ela, ela necessita de ajuda dos vizinhos aqui para que ela consiga passar e levar a sua filha à escola e também ao parque aqui para poder brincar Então a reivindicação, a cobrança é que realmente a Secretaria de Obras possa fazer alguma coisa e resolver essa situação aqui dessa rua Tocantins e também da avenida Campo Grande Não tem só eu, cadeirante de rota e minha filha, tem um vizinho aqui também E o resto eu olho todo dia para a escola, todo dia, semana e quando vai ainda é uma dificuldade para ir na Avenida Campo Grande e na Tocantins Então é muito difícil para ela passar aqui, pensa, dá dificuldade até carro, moto, passar bicicleta, cadeirante Nessa rua que é muito movimentada por causa do parquinho que tem aqui, ninguém está passando mais por causa disso E o único brinco que tem para minha filha brincar é ali no parquinho e eu não levar ela por causa das ruas Muito ruim, dificuldade para passar também Muito buraco? Muito buraco Até agora a Secretaria de Obras não veio por aqui, enfim, não arrumou ainda aqui essa situação Ele só vem, olha e volta e não faz o serviço, quando faz, paga um pedacinho e não termina Para levar sua filha para a escola você precisa do ajudo do vizinho aqui para poder passar nos buracos Precisa do vizinho passar no buraco, que não fosse eles, eu tinha derrubado minha filha nesse buraco já, tinha machucado ela Precisa de volta eles ganham, gostam, né? Mas quando é precisão da gente, eles não vêm Tem vez que passa carro aí, quase tomba para fazer entrega de mercado, o motoqueiro mesmo garra nas valetas Fica feio aqui, tem uma senhora cadeirante com uma menina cadeirante ali, ela vai passar para ir para a escola aqui, é uma perrenga É difícil? É difícil Até agora ninguém vem por aqui, as máquinas, a Secretaria de Obras não compareceu por aqui Não, teve um vereador que veio esses dias, noite ainda e falou que no outro dia ia mandar a máquina vir dar uma ajeitada, mas até agora nada Quando chove Ah, a água passa por cima de tudo Fica pior ainda Fica pior A situação aqui então, na verdade, está cada dia pior, enfim, as chuvas não pararam ainda e a tendência é ficar pior ainda Pior ainda, porque está feio demais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí